Esse incêndio aconteceu no final da tarde desta terça-feira no bairro São Luís, em Pato Branco. Uma área de festas de uma residência acabou sendo atingida pelas chamas, que foram combatidas pelo Corpo de Bombeiros. O Corpo de Bombeiros foi acionado para o incêndio aqui nessa residência no bairro São Luís. Chegando no local, foi verificado que o fogo estava acontecendo em um depósito de materiais de trabalho do proprietário da casa. Ao que tudo indica, esse incêndio aconteceu devido a uma bateria de uma ferramenta que estava ligada na tomada e acabou gerando um curto-circuito pegando fogo nos outros materiais que ali estavam acumulados, como fios e também outros motores e também madeiras que haviam no local. Esse fogo não se alastrou para casas ao lado ou até mesmo para a própria casa do proprietário da residência, sendo controlado imediatamente na chegada do Corpo de Bombeiros.